Eu comecei na Paralimpída Escolar em 2012. Acho que a grande diferença é correr com o guia. E cada prova a gente tem uma estratégia de corrida diferente. Então a gente combina antes de entrar na prova para saber aonde vai acelerar, onde vai segurar, onde vai manter. Ele é os nossos olhos, né? Então a gente não sabe o que está acontecendo durante a prova, quem está na frente, quem está atrás. E quando acaba a prova, ele fala o que aconteceu.